Olá Ana, tudo bem? Olá Maria, está tudo bem contigo? Obrigada Mais ou menos, por isso é que eu te liguei Primeiro obrigada por me teres atendido e segundo eu ouvi o teu testemunho e eu acho que estou na mesma posição em que tu estavas há tempos atrás e eu precisava de saber como é que chegaste ao ponto de eu preciso da mudança, como é que ultrapassaste tudo isso e algo que é bom tu pensares é o primeiro passo é tu quereres essa mudança como tu estavas a falar e a segunda coisa é saberes que todos nós precisamos de ajuda porque eu neste percurso não estive sozinha tive sempre pessoas a apoiarem e é óbvio que eu quero fazer parte do teu percurso também conta comigo então vamos lá, juntas? vamos lá e aí e aí e aí eu vou sair da cama mesmo ó, o Thiago já está ligando aqui para a gente ir lá na nova boate às nove da noite e aí, topa? tô dentro, vambora já é tá bom, até mais fui ó, 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 ó ó, ó, ó Sim, sim, Pedro, então. Sim. Cinco minutos. Ok, ok, até já, então. Até já. E então, filho? Fala aí, gajo. Vambora, cara, demorou muito. E agora? Uma espécie de barba aí que gastam os pelos, né? Ah, tá da migozaga? O que é isso? Quando eu crescer, eu me cegou a você. É, né? Vamos pra onde agora? Buscar uma massa aí, dinheirão? Aí. Pegar dinheiro, porque assim, dinheiro, não dá pra fazer nada. Bate. Vambora. Vambora, então. Bateu, chegou. Tá. Muito obrigado, Pedro. Olha, amanhã tem força jovem, tá? É pra parcelar. Muito obrigado. Valeu, Bateu. Caraca, tu sabe aquele dia de cão? É. Dá tudo errado. É normal. Toda a gente tem um dia assim mal, né? O patrão pegando no pé. Ó, aquele cara tava bem, não. Brigou com a mulher, aconteceu alguma coisa. É possível, cara. Tirou o dia pra ficar me infernizando, pra ficar pegando no meu pé. Não sei como aguentas tudo inteiro, pô. Eu preciso de dinheiro. É. Preciso de dinheiro. Como é que eu vou sair? Como é que eu vou comprar as coisas sem dinheiro? Tem condição. Tem que aturar, né? É, realmente. Até que eu consiga outra coisa, eu tenho que aturar. Ai, não aguento não. Não, pior ainda. Chego em casa, além da perturbação do trabalho, eu chego em casa quem tá lá. Pai, mãe. Chegou agora por quê? Não avisou. Porque com regrinhas aí? É. Não, tipo assim. Agora eu tenho que dar satisfação da hora que eu saio, da hora que eu entro. Isso quando eles não marcam o horário. Ó, tem que chegar até tal horário. Pode? Tu fez cão? Pode? Pode isso? Não, claro que não. Na tua casa também é assim? Eu não faço o que eu quero. Qual a regra? São as minhas regras lá, pô. É isso aí. Eu quero lá saber o que é que eles dizem. Não é só comigo, não. Não é possível, cara. Mandei eles darem banho ao campo. Isso não pode na tua casa, então. Mas o cão não fala. O cão não dá dinheiro. Eles querem dinheiro. Eles querem dinheiro. Não, eu tenho uma solução. Então? Vou me trocar de pai e de mãe. Tá bom. Agora é só. Tudo bem? Então, olha. Não vai dar pra ir pra discoteca hoje não, viu? Minha família testou positivo pra Covid. Todo mundo aqui em casa tá de isolamento. Não vou conseguir sair hoje não, viu? É isso aí. Ó. Então é isso aí. Beleza, viu? Valeu, tchau. Fala, podem entrar. Somos que acabaram. Tem rango aí? Ih, caralho, já tem até óbvio. Podem vir. É pra sentar? Sim, é a vontade. É pra botar? É pra botar? Caralho. Eu sou o que organizar. E se você tem aí. O que tem nessa caixa aí? Um coração? Pois. Foi a primeira e pra tirar. Pronto. Eu vou só o que despechar. Eu vou só o que despechar. Fiquem à vontade, que eu sei. Como é a capa? Aí, tu nunca me deu nenhum café. Hoje tu tá lidando com a gente, ó. É uma sanco. Nossa, que evolução, hein? É aquela igreja lá onde tu tá indo, tá te ensinando umas coisas de papoas aí. Pelo menos pra isso, né não? Ela tá aprendendo, ó. Pra aprender, né? É pra aprender a partilhar. Viu como é que ela falou? Pronto, fiquem à vontade que eu vou só trocar. Fiquem ali. Rápido, rápido. Despecha a capa. Pronto. Cheguei. Acho que vocês estão prontos. Você acha que você tem aí? Então. Bom, acho que a gente acaba com aquela... Aquela bosta que deu certo. Sim. Não é ver como é, né? É assim. É. Primeira vez, a gente lava. O próprio sabe quem? Priscila. Eita. Priscila. Ah, pô, eu não tenho que ouvir. Ih, esquece. Deixar no canto de ela. Comecei. É só onde a igreja, se tiver a palavra, como é que comecei? Fala aí. Vai começar? Tá preparada? Vai começar? Não, Pedro não. Pedro, Tiago, vai lá. É assim. Isto é um processo. Uma pessoa não muda de um dia pra outro. Então, esta talvez seja a última vez que eu vou com vocês. Por isso, aproveitem. E se vocês não querem ir à igreja, não vão. Agora, eu vou lhe atspetir a minha tisa, não? Ficou, não é? Ficou nervosinha. Não. Ficou nervosinha. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Entendo a boa intenção dele, mas é chato, cara. Né não? A gente tem que entender o seguinte. Tem que entender que eu sou jovem. Não tô aqui porque eu quero servir da igreja, outros assuntos religiosos. Pô, você vai dar uma menina, pô. Você vai dar uma menina que tô ali. É isso mesmo, aproveitar a vida, pô. Sim. Agora ficar fichado numa igrejaria toda. Ah, não dá. Não tem paciência. A gente é muito novo. Tem que curtir. Né não? A gente não vai ser jovem paciente. A gente tem que aproveitar a oportunidade. Tem que curtir. É ou não é? É isso mesmo. Então vamos embora vir aí, que curtir. Olha, Ana! Olha queinga! Olha queinga! Olha, olha queinga! Oi! Oi, Ana, me chamou. Olha, me chamou do meu atá. Me chamou o pessoal do meu atá. Me chamou aqui e eu estava tendo outro ato. Vim em basquete e vim em. E ai, galera! Eu gosto da galinha, pessoal é legal, tudo bem, tá bom? Eu estou ótimo. Olá então, como é que vocês estão? Não é eu, Fred? Não é assim que eu estou sempre comendo tudo. Tudo bem? Mais ou menos, eu estou... Não sei nem explicar bem esta situação, porque... Por acaso, não precisa alguma coisa. Não sei quanto de falar estas coisas, mas... Parece que há sempre dois lados e as coisas ficam ali no meio sem saber o que é que fazer. Duro com dúvidas e surpresas. E não sei mesmo o que é que fazer. Parece que estou constantemente envolvido. Então, é assim. Esses pensamentos, recursos, avançados, para todo mundo. Isso, eu tenho que ter em cima. Virar em cima. Mas, de vez em quando, eu tenho que parar de ficar com tudo isso e mudar toda a perspectiva. Olá, meninas. Estou aqui em direto da minha cozinha para falar-vos mais uma vez sobre o diário. Eu sei que tem algumas meninas que já estão a usar o diário há um ano e têm tido muitos bons resultados. Mas, eu quero que as meninas novas também integrem-se. Quero que as meninas novas também comecem a participar. Então, eu vou explicar aqui mais uma vez sobre como é que a gente usa esse diário. Então, o objetivo do diário é nós escrevermos todas as nossas experiências do dia-a-dia. Mas, principalmente, as experiências que nós temos com Deus. Alguma coisa que você viu que Deus fez na tua vida. Que fez a diferença. Alguma decisão que tu querias tomar, mas acabaste por tomar uma decisão completamente diferente. E viste que foi a melhor decisão que tu tomaste. Então, eu quero que vocês apontem e anotem tudo isso nesse diário. Tá bem? As meninas que já estão a fazer, olha, continuem. Eu sei dos bons resultados e eu sei que melhores resultados virão. E vocês, que ainda não começaram, adquiram um diário. Pode ser um caderno. Um caderno simples. Não precisa ser nada muito caro. O importante é aquilo que vocês vão escrever nele. Tá bem? E quero ouvir das vossas boas experiências também. Tchau, tchau. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não tinhas notado? Sério? Tchau. Não ficou a sério, Ana, estás espetacular. Super natural, mais leve. Eu gosto. Realmente. Eu gostei muito. Bem mais leve. É que às vezes é um bocadinho difícil perceber isso. Pelo menos, às vezes, parece que fico num dilema. Que parece que aparece sempre um ponto de interrogação e eu não... Uns momentos parece que eu quero Deus e os outros parece que quero mais o mundo, as outras coisas. Uhum. E eu não sei como é que foi com vocês em termos de conseguirem... Decidir. É. Uhum. No meu caso, o que me ajudou foi quando eu decidi ou decidi olhar para aquilo que seria mais importante para mim, para aquilo que seria mais valioso, posso assim dizer. E para isso, teve um versículo até na Bíblia que me ajudou, que é esse que diz aqui. Ok. Antes até do versículo, vou ler o título. Parábolas do tesouro escondido, da pérola e da rede. Mas vamos nos focar no tesouro escondido. Também, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido, num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vendo tudo quanto tem e compra aquele campo. Ou seja, ele achou uma coisa tão valiosa, mas tão valiosa, que pegou em tudo que ele tinha, que provavelmente para ele também era do valor, vendeu para ficar com aquele campo. Então, foi isso que me ajudou. Eu olhei para mim, vi o meu antes e fui vendo o meu durante. E vi como é que eu era e como é que eu estava a ser naquele momento. O que é que me tem ajudado mais? O que é que faz com que eu me sinta melhor? É isso? Então, eu vou ficar com aquilo. E larguei, procurei, me esforcei em deixar, se posso dizer assim, tudo aquilo que não me acrescentava nada. Como as más amizades. Não acrescentava nada no meu tesouro. Entende? As más amizades, as coisas que só me deixavam deprimida, as pressões constantes que eu sentia. Deixei tudo, deixei tudo de lado para poder guardar aquele tesouro. E esse tesouro é aquilo que tu já tens ouvido. É a nossa alma. Entende? Tu já achaste o campo. Então, guarda esse tesouro. Não deixe que ninguém te tire o tesouro. Nem amizade, nem familiar. Ninguém deve tirar esse tesouro. Nada deve tirar esse tesouro. Entendeu, Ana? E como ele disse, tu tens que faltar toda a tua força, toda a tua energia. E quando me faltar força e energia? Nós estamos aqui. Exato. Quando nós não tivermos, nem pudermos, tens aquele que te pode ajudar sempre em tudo, a qualquer momento, que é Jesus. Obrigada. Olha, vamos lá até com eles. Parece que estão à nossa espera faz algum tempo. Se calhar tem um lanchinho, quem sabe? Eu vou já. Certeza? Sim. Já vou deixar aqui o meu telemão. E aí, Ana? Como é que faz? Tá sozinho aí? É. Ah, não. Esqueci o pessoal da igreja ali, né? Pô, olha todo dia isso. Sinceramente. Onde tu vai, eles vão atrás. Ou é o contrário, né? Onde eles vão, tu vai atrás. Né? Pô, não tens mais nada pra fazer, não? Cabe aí aquelas baladas. Olha lá aqueles rapazes outra vez. O que é que fez bem? Não é assim, sim. Já vão influenciar mal a menina. Está com isso? Está com isso? Estou assim? E nem pela abora que tem que ser. Vamos. Vamos. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Como a veste a outra vez? É verdade, também a vou ver. Esta é Inês. Olá Inês. Esta é a Ana, que eu te convidei para vir ao Força Jovem. É verdade. E fico muito feliz por teres vindo e continuares a vir. Muito obrigada. Eu nunca pensei. Já me das tanto. A sério? Por acaso até estava ali há bocadinho a falar sobre isso. Às vezes nós vamos mudando e nem vamos reparando. Ah, eu ouvi-te a falar com os obreiros. Sim. É bom. É sempre vou falar com eles. Sempre têm conceitos e podem sempre nos ajudar. Obrigada. Um momento decisivo, em que eu tive que tomar uma decisão. E esse momento foi quando eu perdi o Pedro. O Pedro morreu. Ele era o meu amigo de infância. Era muito especial para mim. Muito importante. E todos os jovens que vinham connosco, aos eventos eles pararam de ir. Então, ou eu mudava ou eu continuava do mesmo jeito. E era essa a minha decisão. Eles já tinham tomado a deles, mas eu tinha que tomar a minha. E foi aí que eu decidi mudar. Foi a melhor decisão. E agora é a tua vez. Qual é que é a tua decisão? Eu dou雅 gente profundidade. É isso aí. Amém. 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 Tudo aqui é um problema. É só discórdias. Nunca vem nada de bom. Mas está na hora de tomar uma decisão. Desta forma, desta maneira, eu não posso ficar. Eu quero uma mudança. E vou atrás dela. Tô mudando de vez, já não sou quem eu era antes. O que eu pensava que era tão normal Vi que só me fez mal. Me afastei de certas amizades Da tristeza e solidão Agora é paz no coração O meu sorriso é pra valer Mudança radical Mudança dentro de mim A pena. Não sou quem eu era antes.